Polícia estoura a boca de fumo na cidade de Santo Antônio do Leverjé. Dois adolescentes de 15 e 16 anos foram detidos juntos com um compasso a maior de idade. 85 papelotes de maconha prontas para comercialização. Quem traz as informações mais uma vez é o nosso Porto. Diz aí, Porto. O trabalho foi realizado pela 3ª Companhia de Polícia Militar de Santo Antônio do Leverjé, um trabalho padrão dos sargentos Elis Ribeiro, Joemil e também um soldado Amorim. Eles, com apoio da Agência de Inteligência da Polícia na região, conseguiram colocar as mãos aí nos traficantes que vinham aplicando o terror e movimentando muita droga em Santo Antônio do Leverjé. É aquela história, uma cidade pequena, pacata, só que infelizmente a droga também já chegou e com ela vários outros crimes. Santo Antônio vem sendo palco de várias mortes. confronto de traficantes, inclusive. Mas três deles, sendo inclusive dois menores de idade, acabaram sendo apreendidos pela polícia, junto com esse rapaz aí, que é conhecido como Gorto. O nome dele é Anderson da Silva de Arruda. Tem 18 anos, completou não faz muito tempo, no mês de junho. Mas enquanto menor de idade, tem várias outras passagens pela polícia. E no trabalho lá que a polícia vem fazendo já, com o monitoramento dele, juntamente com os dois menores, que estão aí de roupa branca, um tem 15, o outro tem 16 anos, eles estavam movimentando essa droga a partir da casa de um deles. E acabaram presos aí. A polícia apreendeu 85 porções de maconha, já todas embaladas para venda, e mais uma porção de pasta base de cocaína. Com as imagens do Itacir Meirel e o apoio técnico do Francisco Borges, José Porto, para o Cadeia Neres.